Zulma Fu Zulma Fu Zulma Fu Óculos Especiais É isso que eu chamo de um temporal Nem me diga Eu tô contente por termos trazido nossos acessórios pra chuva Ei, estamos quase chegando A conexão animal está logo à frente Uhul, que temporal É Ei, que temporal O sol voltou O tempo está meio louco hoje, com certeza Numa hora chove e depois faz sol Será que o Zubu está um lêmuri molhado ou um lêmuri seco? Vamos chamá-lo Zulma Fu Zulma Fu Zulma Fu O lêmuri que pula Ei, Zulma Vai Nunca vamos conseguir uma resposta direta E nem uma resposta indireta Até darmos um lanchinho a ele Vocês conhecem Zulma Ei, Martin Pode dar uma gostosura pro Zulma Tô tentando Papaya Papaya Ah, isso mesmo É isso aí O Zubu adora essa fruta Ele gosta mesmo Desculpem Zulma Fu Certo, vamos ver Ei, ele está seco Certo, é salvo Você não foi apanhado pela chuva, Zulma? Não, eu não vi nenhuma chuva Mas vi uma criatura Quem pode ser? Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver Essa chaga Vamos resolver Uhul Ele anda sobre quatro patas E tem uma cauda bem comprida Ele tem um nariz preto Uou, espere um pouco Ele era todo preto Quem pode ser? Esse animal que acabei Acabei de ver Mangática 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 Tente adivinhar E tem uns olhos O felino selvagem com manchas pretas Vocês já sabem quem é ele? Muito bem, então ele é preto e peludo Tem patas grandes e grandes garras Parece ser... parece... Um filhote de onça preta E também parece ser brincalhão O animal misterioso está aqui Ele é brincalhão mesmo Mangatica Nossa, um filhote de onça preta Na conexão animal Estes animais são muito raros Geralmente as onças pintadas Tem pelo alaranjado com manchas pretas Esta cor e as manchas Ajudam a onça a se camuflar Dentro da floresta Assim ninguém consegue vê-la Mas essa é a versão mais rara A onça preta Ei, onde você vai? Ele ainda está um pouco vacilante Para caminhar Igual a nós quando somos bebês Vem, que gracinha Que gracinha Ele gostou de você, Cris Ei, olhem Ele está escalando Olha só As onças pretas são ótimas escaladoras Elas são muito boas nas árvores e na água E está brincando com meu pé Está tentando pegar a bota do Cris Imaginem se a bota do Cris fosse um peixão E esse amiguinho fosse uma onça adulta Seria uma cena de caçada da floresta tropical É, ele adora botas Quer dizer, peixes Ele adora fazer de conta que as botas são peixes Quando ele crescer, terá que apanhar presas como a anta As antas podem se esconder de seus predadores na água Mas a onça sabe nadar E acredite se quiser Uma onça é durona o bastante até para caçar crocodilos Ela treina usando suas patas, garras e mandíbulas Para quando for mais velha Bom, ele pode treinar caçando minha cauda Vamos lá, amiguinho Consegue pegá-la? Isso mesmo Ele é muito bom E não é nada mal Brincando com um filhote de onça Eu acho que ele... Puxa, ele é bem forte Ele é forte demais para mim Agora é bem divertido vê-lo mordendo a minha perna Mas quando ele estiver adulto, isso pode machucar de verdade Por isso, não podemos ter uma onça como o mascote Vejam como os olhos da onça se concentram nessa folha A visão é muito importante para a onça caçar As onças vivem nas florestas fechadas e elas caçam à noite como os leões Por isso, a visão noturna é muito importante Ela ajuda a enxergar no escuro Enquanto as leões adultas ficam fora caçando Seus filhotes esperam e treinam Como fazem os filhotes de onças Talvez o filhote esteja faminto Vamos, vamos procurar uma gostosura É isso aí, vamos para a máquina de gostosuras Isso, oh oh Oh, nuvens escuras se aproximam O tempo está mudando novamente Oh, oh Escureceu de novo Oh, ai Oh, oh Uh, consegui Será que a onça consegue achar a comida no escuro? Vamos descobrir Ah, acho que ele a viu Uh, ele está vendo Uh, ele conseguiu Uh, ele conseguiu Ih, está ficando claro de novo Ah, que tempo estranho Puxa, vocês estão vendo o que eu estou vendo? É, agora temos dois filhotes de onça Mangatsika Eles devem ser irmãos como o Chris e o Martin Não dá para acreditar Não dá mesmo Os dois conseguem achar comida no escuro Imaginem se a gente conseguisse enxergar no escuro como uma onça Se queremos enxergar no escuro como uma onça Vamos construir os óculos especiais Grande ideia É, boa ideia, Martin Assim que construirmos esses óculos especiais Vamos conseguir enxergar como qualquer criatura que quisermos Uh, uh, é hora de outra invenção, Krat Certo Isso deve servir Vamos ver se funciona Ei, rapazes Estamos no escuro novamente Uou O tempo está maluco hoje É mesmo Mas é uma hora perfeita para testar os óculos especiais É, ajustando para a visão da onça Perfeita Você quer ver? Você tem que ver isso É mesmo incrível Agora podemos ver como uma onça A onça consegue enxergar tão bem no escuro Que até parece dia Bacana, não? Vejam O sol voltou Ei, rapazes Rapazes Os filhotes querem se divertir Ei, Martin Me dê os óculos especiais Vou guardá-los em algum lugar seguro para não quebrarem Tá bem, tá bem Vocês me pegaram Bela pegada Ei, Cris, manda aqui Direto para você Embora as onças sejam boas nadadoras Quando jovens precisam se acostumar com a água E aprender a nadar Ei, Cris Martin Onde está o outro filhote? Oh Lá está ele Opa Ei Ah, não Ele pegou os óculos especiais E está mastigando Não quebre os óculos Não Ai, nossos óculos especiais Agora vocês estão caçando o nosso equipamento de aventuras? Estão bem estragados É melhor eu dar uma olhada Uou Ah, isso é loucura Tom, dê uma olhada Estão quebrados Viram o que eu disse? Muito bem De volta aos conselhos Eu vou consertar esses bem depressa Tudo bem, Martin O Cris e eu vamos vigiar os filhotes Não dá para acreditar Os filhotes têm manchas Manchas pretas e pelo marrom As manchas das onças As ajudam a se esconder na floresta Uma coisa importante para ser um bom caçador É conseguir ver todos os animais Mas não ser visto por nenhum deles Uma vez eu me escondi de uma onça Lá na Zumbulândia Eu estava pulando por lá Pulando, saltando Pulando, saltando Aí eu dei de cara com o orelhudo Ele estava muito animado Eu quero testar os meus sentidos para valer O meu olfato, o meu reflexo, a minha visão Será que você pode se esconder Para que eu possa tentar achá-lo? É claro Um, dois, três, quatro E eu sabia exatamente onde ia me esconder Eu fui a uma listrárvore e comi uma listruta E aí eu fiquei listrado e me camuflei na listrárvore Eu acho que o orelhudo não vai me ver aqui Eu posso planejá-lo, mas não posso vê-lo Você está aqui? Eu estou aqui Nossa, que sentido Os meus ouvidos são tão aguçados Que eles conseguem até ouvir uma listrárvore falando Não é a listrárvore falando Sou eu, o Zumbulistrado O orelhudo achou que a minha piada foi tão engraçada Que ficou rindo dela o resto do dia E foi isso Você contou bem a história Foi assim Olha só O temporal está voltando Bom, agora podemos ver no escuro Eu já consertei os óculos especiais Muito bem Agora nós temos Olhos de onça Uou Está vendo o que eu estou vendo? Estou Uma onça preta adulta Que talvez queira brincar com uma bola de basquete Vamos nessa Foi ótima, Chris Vamos, amigão É isso aí, Martin Essa bola parece borrada para nós Mas os olhos da onça conseguem vê-la quicando muito bem Quando uma onça quer uma bola, ela a consegue Chris, estou livre Bacana, Martin Eu estou entrando Todos para a piscina Vamos nessa A água está quentinha Querem saber? Aqui está muito cheio para mim Eu vou cair fora daqui As onças são ótimas nadadoras E tem as patas palmadas No meio selvagem, essa onça poderia estar caçando crocodilos, peixes, sucuris Aqui na Conexão Animal, caça-bolas de basquete Só podemos nadar com uma onça aqui na Conexão Animal Sabe, de uma coisa, me sinto oceônico Sinto diferente Eu não sou assim Isso é muito estranho Até para mim Só há uma coisa que eu consigo fazer Me sinto oceônico E quanto a você, oceônico É, oceônico Que legal Oceônico Sou um felino banhoso Sou forte e poderoso Oceônico As onças são animais incríveis Elas entram e saem da água É, em pouco tempo Esses amiguinhos serão grandes nadadores Lavam eles Tchauzinho, onça É Cuidado Ataque Ei, Martin, Cris Não é um ataque É uma coruja das torres Olá, cara de lua E ela trouxe uma mensagem da Jack Essa é a árvore de Natal que montamos no ano passado Nós conseguimos uma com raízes para que pudéssemos plantá-la aqui fora É primavera, por isso o solo está macio bastante para eu plantar a minha árvore Certo, a árvore está firme e reta Estamos prontos para começar Essa árvore será para os pássaros Verdade Eles podem se abrigar da chuva e se esconder dos gatos na árvore Já que é uma árvore de Natal, fizemos umas decorações Os pássaros adoram maçãs, mas os esquilos também gostam Então é melhor termos umas maçãs de sobra Ei, Ripley Não se preocupe, os pássaros estão sempre alertas E esses pássaros têm ótima visão Ei, Cris, Martin, quais são os pássaros que têm visão aguçada? Existem tantos pássaros com visão fenomenal E um que possui uma visão realmente impressionante é O gavião de calda vermelha Olhos de pássaro, mas que legal Vamos para uma aventura nas alturas para observar o gavião Para o armário Isso me parece uma viagem Eles vão abrir o armário porque vão viajar No armário estão as coisas que eles vão precisar Minóculos! Vamos nessa! Essa! É uma grande aventura Ninguém sabe o que será Óculos especiais É uma grande aventura Vamos ver no que vai dar Eu mal posso esperar para ver como é um gavião Olha, um gavião! É! Nossa! Eu não acredito Olha como ele voa alto Ele está tão alto que eu mal posso enxergá-la Será que ele consegue ver a gente? Chris, siga-me e deixe nossas mochilas aqui O Martin disse para deixar as mochilas aqui? É, vamos ver se conseguimos enxergar nossas mochilas como o gavião De lá de cima E como vamos fazer isso? Vamos fazer isso com um balão de ar quente Daqui de cima um gavião consegue ver as coisas que estão lá embaixo no chão Como um coelho, por exemplo Ou as nossas mochilas Lá estão elas, as mochilas Mas ainda não estamos voando tão alto quanto o gavião É, você tem razão, Martin Ah, e falando em gaviões, veja quem está aqui Um gavião de calda vermelha Ele é uma beleza, não é? Olhe estas garras As garras apanham as presas E o bico forte corta a comida Olhe só estas cristas em cima dos olhos dele Elas protegem os olhos dele contra o sol São uma espécie de óculos de sol O gavião está voando mais alto Vamos segui-lo? Bom, vamos nessa Agora estamos nas alturas como o gavião Tão alto quanto os aviões Vamos ver se conseguimos enxergar nossas mochilas daqui de cima Eu não consigo vê-las Sabe, se quisermos ver como um gavião Precisamos de olhos de gavião Precisamos dos Isso mesmo Óculos especiais Ajustando para a visão do gavião Ah, legal Puxa Estão prontos para ver como um gavião? Muito bem Agora vocês são gaviões O que estão vendo? Um coelho E nossas mochilas? Bem no lugar onde as deixamos Lá embaixo Nós conseguimos Somos gaviões Conseguimos voar alto no céu E vimos o mundo através dos olhos de um gavião Vamos descer o balão e voltar para a conexão animal Até mais Muito bem, como vamos descer o balão? Hum, vamos ler as instruções E onde estão as instruções? Oh oh Elas estão na mochila Isso foi ótimo Que legal Que bom que acabou o ar quente do balão, hein? É, senão ficaríamos lá em cima com o gavião Quem sabe o que vai acontecer agora, hein? Ei, Zubu! Zubu! Zubu? Vocês viram o Zubu por aí? Zubu, cadê você? Eu estou me escondendo do Chris e do Martin Com meu novo amigo Onde aquele lêmoni pode estar? Como um lêmoni preto, branco e marrom Se esconderia aqui na conexão animal? Bem, sabe? Ele não é muito colorido Ele deve estar aqui em algum lugar Nós sabemos nos esconder Legal Peguem, rapazes Uma toalha para o Martin Obrigado E outra para o Chris Banho de lama Banho de lama Mas que banho Legal, Zubu Eu e meu novo amigo Tubarão Tubarão? É, eu o chamo de Tubarão Porque a cabeça dele parece uma barbatana de tubarão Ótimo nome Mas ele não é um tubarão Ele é um camaleão Cameluião Cameloão Camaleão! Eu adoro os camaleões Eles se escondem por toda parte Estão em todo lugar Venham, eu vou mostrar a vocês Bem aqui, na árvore Espero que a gente consiga encontrá-lo Os camaleões são ótimos na camuflagem Eles conseguem se fundir em qualquer lugar O Zubu tem razão Há muitos camaleões escondidos nesta árvore Então vamos ver quantos camaleões conseguimos encontrar Será que vocês conseguem achar algum camaleão? Tem um bem aqui Um outro aqui E três com esse Onde está o quarto? O quarto está lá em cima O quarto está lá em cima Ah, é? E o quinto E não esqueça o tubarão Número seis Seis camaleões numa árvore Os camaleões se movem bem devagar Dessa forma, fica mais difícil vê-los Quando estão nas árvores Nunca se sabe onde os camaleões estão escondidos Uou! Outro camaleão Ele está olhando para mim Ou está olhando para você, Martin? Ou para você, Chris? Está olhando para nós três, Zubu Não dá para acreditar nisso É um detalhe impressionante sobre os camaleões Um olho consegue olhar para um lado E o outro olho olha para outro lado O camaleão consegue olhar em direções diferentes ao mesmo tempo Puxa! Vocês querem tentar ver o mundo como um camaleão? Isso é legal Muito bem Então é hora dos óculos especiais Visão de camaleão Eu consigo ver em duas direções ao mesmo tempo Eu estou aqui Consegue me ver? Consigo, Zubu E eu estou aqui Vai, Chris Que bacana, hein? Eu gosto do jeito que você vê o mundo Aqui, olhem o que eu achei Bebês camaleões É muito difícil vê-los entre as folhas É porque eles são pequenos e estão camuflados, é claro Difíceis de ver? Isso me faz lembrar de uma história da Zubulândia Eu estava pulando por lá Pulando, saltando, pulando Quando ouvi alguém dizer Zipa-Bindu, como vai, Zubu? Parecia o meu amigo feioso Mas eu não conseguia vê-lo em parte alguma Então eu o chamei Ei, feioso, onde você está? Bem aqui Ah, olá, feioso Bom, daí eu ouvi o barulhão O chão tremeu O Zubu Mafusauro estava chegando Então eu pulei para a árvore para sair do caminho Mas o feioso ficou no chão E o Zubu Mafusauro não ouviu Ei, me ajudem, me ajudem Pare, eu disse Zubu Mafusauro, olhe para baixo Desculpe, feioso Eu não sabia que estava aí É, tudo bem Obrigado por me salvar, Zubu Ei, você quer dar uma volta comigo? Eu o levo para passear Oh, feioso, você é tão pequeno Eu sou muito grande para montar em você Bom, eu sou mais forte do que pareço Sou um astro Eu preciso fazer alguma coisa? Só segure bem forte e... E então eu segurei Aí nós passeamos em volta do Zubu Mafusauro E nós rimos e nos divertimos para valer Foi isso Eu me diverti tanto hoje Não dá para acreditar, não dá mesmo Qual foi o seu momento favorito? Brincar com os filhotes de onça Eles são tão, tão mangatzita É, e eu adorei quando nós subimos do balão e vimos o mundo como os olhos dos caviões E eu adorei ver os camaleões Dá para acreditar naqueles olhos esbugalhados? Esse animal nosso amigo é Desde o bumbum até o dedão do pé E cada amigo que a gente conhece É diferente, a gente não esquece Somos todos animais Somos muito especiais Adoramos a visita até a vista Os nossos amigos são geniais Eles são incríveis, eles são demais E para terminar, cantem comigo Faça de um animal o seu amigo Tchau, Chris Tchau, Martin Eu vou para casa Até a vista, Zubu Até mais, amigão Nossa, uma águia de cabeça branca Vamos dar uma olhada mais de perto Chris, os bilocos Oi, eu sou a Ed E esse é o meu coelhinho bala de neve O meu coelhinho bala de neve Ele é todo branquinho Tão fofinho Eu amo tanto o meu coelhinho Versão Brasileira Tempo Filmes São Paulo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho